Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia do nosso desafio 12 minutos Manda notícias aí quem já chegou, quero ver vocês participando mais aí no nosso chat, nos comentários Quero ver vocês curtindo o vídeo, ajuda a gente aí a fortalecer esse trabalho E eu quero ver a participação de vocês, se vocês estão gostando, se tá sendo fácil, se tá sendo difícil Então já começa logo aí a teclar, eu vou explicar pra vocês o nosso clima de hoje A gente tá praticamente fechando a nossa semana, amanhã a gente tem uma live, né, de manhã às 9h30 de jump A aula de longa duração, mas a gente tá praticamente fechando a semana hoje com esse circuito aí de 12 minutos E hoje a gente vai fazer o hit no step, se você não tiver o step aí na sua casa, não tiver a plataforma, não tiver um degrau Você pode improvisar usando apenas um tapete, tá? Só pra você marcar onde é que vai ficar a sua pisada E pra que você assista a aula, tanto quanto a gente tá fazendo na plataforma Pode ser o step redondo, pode ser retangular, pode ser livros dentro de um saco bem amarradinho Deixa que ele fique firme, vai ser essa amplitude aqui do joelho, tá? Deixa ele semi-flexionado, sempre com essa contração aqui na perna Então se a sua perna estiver no chão, você vai fazer o movimento aqui, ó Sempre fechando a perna com essa contração Tem que fazer esse movimento aqui, ó, estende, flexiona Deixa tudo travadinho, você vai sentir a aula tanto quanto a gente que tá fazendo aqui na plataforma, tá bom? Então não desanima se você não tiver aí na sua casa o step Todos os movimentos dá pra ser adaptados no tapete Se você for usar o step retangular, coloca ele assim, ó, entre as pernas, tá? Porque tem um momento que a gente vai fazer um polichimelo E aí eu vou querer aqui, ó, esse bumbu lá embaixo E volta pra posição inicial Bumbu lá embaixo, volta pra posição inicial Não façam esse movimento aqui, ó Com a coluna, tá? Eu quero é o bumbu lá embaixo Vai fazer aula também, gente? Vamos aquecer, gente? Fica no step touch Abre o fecho Quer fazer aula, bebê? Vem? Step touch Bora Abre o fecho Joelho Sobe Opa Cuidado, bebê A mão vai bater por cima do step, né? Pensei que tu queria fazer aula Ficou foi tonta olhando pra mim Sobe, sobe, sobe Step Pisa e toca Pisa e toca Toca acendo, hein? Ai, ai, ai Eu achei que eu tinha esquecido meu cronômetro Tá aqui do ladinho Quando começar os 12 minutos Aí não tem conversa, hein? Pisa e toca Pisa e toca Cuidado, os links Não vai machucar, hein? Pisa e toca Ele acha que eu tô brincando com ele, né? Eleva o joelho Vai Eleva Pisa e eleva Pisa e eleva Fica Três Troca Três Troca A gente ainda tá crescendo, hein? Vem Vai comer meus tops, Slinky Troca Tá bom, joelho Deu pra aquecer? Podemos começar Nossa brincadeira É tudo rapidão agora, hein? Tchau, tchau, tchau Coordenação Ok? Fica no escapete Vou preparar aqui o cronômetro Deixa eu ver se tá tudo ok aqui Mandando notícias, né? Meu povo Tá tudo chuchu, beleza? Cronômetro Vou acionar Aí não tem mais conversa, hein, gente? Seguinte Slinky, dá um tempinho Minha vez agora, tá? Prepara O pé em cima Do tapete Ou da plataforma Um minuto E a gente vai fazer o joelho concentrado Só um lado, tá? Um minuto Depois a gente troca Preparem-se Quatro Três Dois Vai Só Só Lembra da dica, hein? Que eu dei Deixa a perninha parada Contração Vem, vem Ai, ai, ai Já tá queimando Bora Vem, vem Sexta-feira Sexta-feira Vem, vem, vem Continua Ai, ai, ai Tá dentro? Vem, vem Vai, segura Vai, segura Show Vem pro outro lado Já começa, hein? Não descanse não, meu bem É doze minutos aqui Com a frequência cardíaca na altura Vai Vai Forte Oito Vai 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 Continua Vai 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 vas Vai 배 Vem tá dentro? Minha Não me enrola Desce bom bom Dez segundos Vem pra lateral Tap, tap, joelho, joelho, vai Joelho, joelho Tap, tap, joelho, joelho Opa Vem Tap, 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 joelho, joelho Ai Joelho, joelho Vem pra, vem pra Joelho, joelho, tap, tap, tap Tchau, vamo Ai, ai, ai Dez segundos Vem pro outro lado Mesma coisa Vai Tap, tap, joelho, joelho Tap, tap, joelho, joelho Uh Vai, vai E bora Um, dois, três Sobe, sobe Cor do outro lado God Forte! Tepi, trepi, trepi, trepando, trepando Trepando, trepando Aê! Volta com o chinelo Ai, ai, ai! Bora! Apreche! Vou na show, hein! Vou na show, hein! 10 segundos! Show! Novo ciclo! Abre, abre, sobe, sobe! Sobe, 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 sobe! Posso acelerar? Abre, abre, sobe, sobe! É a mesma coisa! Quando estivesse pegando fogo! Vai! 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 Rapidão, rapidão! Tente, vai! Tente, empenho! Tente, empenho! Tente, empenho! Abre, abre, sobe, sobe Sobe, sobe Se tiver no tapete, abre, abre, fecha, fecha Pode ser rápido Pode Bora, bora Vem aqui Uh Vai, 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 vai Vem aqui, vamos Vem aqui Proximo Chinelo, agacha, bumbum Baixão, vai Continua, para nós. Perdi o ritmo, bora, 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 bora. Perdi o ritmo, bora, 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 bora. Perdi o ritmo, bora, bora, bora. Perdi o ritmo, bora, 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 bora. Cora, bora, 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 bora. Bora, 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 bora. É só um minuto, mas parece que é mais, né? Vamos, vamos. Esquece a dor. Bem, bem, bem. Tcha, tcha, tcha. Tcha, tcha, tcha. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 5 segundos, esse é o último, hein? Último round, agacha e volta, vai. Bora. Pode ser mais rápido, tá, gente? Tô no meu ritmo. Pode ser mais devagar também. Bora, bora. Tô aqui, não é não, gente? Para, para. Para, parou, para, parou. Soltura. Quem tá aí super, hiper, mega, ultra, power, ofegante. Quero ver o feedback de vocês, hein? Quero ver vocês teculando aí, mandando notícias. Show, gente. Doze minutinhos. Mas foi ou não foi punk? Fala a verdade pra mim, hein, gente? Tem alguém aí que achou leve, que achou tranquilo demais? Vai que tem, né? Eu tô morrida, ó. Mas a gente não se entrega lá até o final, não é não? Isso que é o bom dessa nossa conexão. Mais um dia vencido, mais uma etapa vencida. Parabéns. Eu espero vocês amanhã, às nove e meia, na nossa live de skip jump. E principalmente lá no meu canal do Telegram, onde a gente tá passando aí as aulas de forma organizada, pra vocês não perderem nada. E tem algumas coisas que vão acontecer só no Telegram, tá, gente? Então, se vocês estiverem aqui dentro do YouTube, clica no link que tá aqui na descrição do vídeo, em todos os comentários. Se estiver vendo no Instagram, vai na minha bio, nas minhas stories. Não sabe onde as histórias? É só você ir no meu perfil, clica naquela bolinha que tem a minha foto. E a minha bio é a primeira foto lá do meu... Você clicar no meu Insta? Ali é a minha bio, onde tem meu nome, tem a minha função. Aí lá embaixo tem assim um linkzinho. Aí você clica lá, vai direto no meu canal do Telegram. E aí a gente vai passar todas as coisas de forma organizada pra vocês, tá bom? Amanhã também tem live com a nutricionista. O link vai ficar somente pra quem tá lá no Telegram. Então, ó, não percam essas oportunidades que nós estamos dando aí pra vocês, beleza? Obrigada pela presença. Um ótimo descanso pra vocês. E até amanhã na nossa aula live com a Nutri e live de skip jump. Nutri 8 e meia, skip jump 9 e meia. Até lá. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.